Isso foi feito para o Senhor. Bendito és Tu. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, rei de todo o universo. Ouça, ó Israel, Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Ouça a minha oração, Senhor Pai. Chegue a Ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o Teu rosto quando estou atribulado. Não queina para mim os Teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Não. Isso foi feito para o Senhor. Não escondas de mim o Seu rosto. O Senhor me vê? O Senhor me vê? Mestre. Ora, é uma boa noite. Sabe quem está aí ao seu lado? É o meu amigo, Natanael. Sim. Em quem não há falsidade. Como é que é? O homem muitas vezes é desonesto. E Israel começou com Jacó. Um pouco falso, não é? Sim. Mas uma das melhores coisas em você é que você é um verdadeiro israelita. Em quem não há engano. O que você disse sobre mim? O que é isso? De onde me conhece? Eu já te conhecia antes do Felipe te chamar para vir e ver. Não olhe para ele. Olhe para mim. Quando você estava no seu pior momento e estava sozinho eu não escondi de ti o meu rosto. Eu vi você debaixo da figueira. Mestre. Aí está. Tu és o Filho de Deus. O Rei de Israel. Eu sabia. Bem, não demorou muito, não é? Ele não brinca. Você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Como Jacó, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. que a propósito soube. Que a propósito soube. Que a propósito soube.